Fala nação Tricolor, fala tricolitos e tricolitas, eu já estou aqui direto da fonte nova, e a zoada já está começando lá dentro lá, ó. E a galera toda chegando aqui, daqui a pouco tem, Bahia pelo Campeonato Baiano. Próximos, daqui a pouquinho, mais lá na frente, eu vou colocar a escalação aí pra vocês. Se eu não esquecer, né, na hora que eu editar o vídeo, ó. Tamo junto, a zoada tá forte aqui, viu, tem panza lá dentro tocando, vamos que vamos. Galera tá chegando aqui, Pedro, e aí meu parceiro, e hoje? E o Campeonato Baiano, time 3 a 0 hoje. 3 a 0, tá bom? 3 a 0, tá bom. Time misto, tá bom. Tá bom, 3 a 0, dá aí meu tamanho, dá aí meu tamanho. O de Roger hoje, ó. Roger? O de Roger hoje. Menino bom, menino bom. Desde a divisão de base, que eu vim falando dele. Me chateei quando vaiaram ele lá no Pituassu, mas o menino tem futuro. 16 anos só, pô. 16 anos, já no time profissional, já. Vale a pena. Valeu, pai, tamo junto. Boa, fazendo conteúdo, né, Piveto? E é como? Pai, caralho. Vem com a paz. Valeu, pai. Boa, boa. Boa, boa. Agora sim, dentro da ponte. A galera tá alegre, pô. A galera tá alegre aqui, pô. Vamos ver qual é o motivo dessa alegria toda, ou será? Mas lá, o jogo já começou. Vamos que vamos. Vamos para aí, ó. Tem minutos. E, um, dois, três, Bahia! Vamos lá, chicos! Uou, dois, três, 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 três! Uou, dois, dois, três! Boa! 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 Boa, thelp! Bom, vamos tentar! 28 minutos, 1x0 o Bahia. Na minha chegada, né? Porque Bahia tem que ir quente. Faz dois já no estádio mas eu vou do Bahia 1x0. E agora seguro que o Bahia tem que estar com o tempo. Que Bahia está vendo, viu? Vamos que vamos. Tá gostando? Ó, ó. Tá gostosinho? Tá vendo que vem? Mais dois e dois. Onde quem? Aqui em Everaldo E agora Tabulhou Operação Department da Qualcomm Doutor A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O nome da emoção é o que é isso? Boa, Bahia, Bahia! Boa, Bahia, Bahia! Boa! Boa, Bahia! Boa, Bahia! Boa, Bahia! Boa! Levantamento agora para o Ademir, cavadinha por cima! 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 O Ademir! O Ademir, cavadinha por cima! O Ademir! O flavored Maryland! O Sodras! O Ademir, cavadinha por cima! Mais um baileiro É gol de fiel e preguiçando É de raço, pura baileira minha É craque, Cari! É de raço, pura baileira minha Tá muito fácil, tá muito fácil isso aqui, velho É fácil de ver, pô 31 minutos, Bahia 5 a 0 Se forçar, faz mais A superioridade é absurda E olha que é o time de reserva do Bahia Fora os gols perdidos Fora os gols perdidos Porque continua assim, Bahia, vamos que vamos E não para de cantar o meu quem Chalala-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Aplausos Aplausos E cada ataque do Bahia É um a só Que uma defesa lá de Itabu 38 minutos уйster no tempo Bahia 5 a 0 Pelo... cada vez que o Bahia vai no ataque É um Deus nos acuda na defesa do Itabu Cada vez é um Deus nos acuda E assim, dá pra sair mais Dá pra sair mais Vamos que vamos E assim, dá pra sair mais O primeiro jogo na Coutinhova, Bahia 5x0, um jogo super tranquilo. 5x0 foi pouco, vamos falar a verdade, mas apertou muitas chances de gols. Se fosse os 9, seria tranquilo. E a torcida está ali, eu estou mais no frente. O primeiro jogo na Coutinhova, Bahia 5x0, um jogo super tranquilo. Nação, obrigado mais uma vez pelo apoio de vocês. Mais uma bela partida aí da nossa equipe. Estamos evoluindo cada vez mais, se trozando cada vez mais. E hoje consegui aproveitar e fazer um golzinho no meio da temporada. Eu estava tranquilo, mas tive bastante oportunidade. Mas é isso, trabalhar para melhorar cada vez mais e ajudar o Bahia. Estamos jogando.